Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem também uma olhadinha na playlist aquecedor elétrico e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, aqui o aquecedorzinho ventisol e aqui o aquecedorzinho britânico. Vamos ver se o consumo deles está com alguma diferença. Lembrando que esse medidorzinho aqui só vai até mil watts, então ele não vai conseguir medir quando o máximo deles aí provavelmente não vai medir legal. Mas a média, que é o que eu sempre indico para usar, a média, ele consegue medir direitinho. Mas eu não posso afirmar que ele realmente não esteja medindo direitinho, é que ele só mede até mil watts. Mas vamos ver, vamos ver. Então a gente vai começar com o da Britânia no modo de ventilação. Então, eu sempre acho que faz muito pouquinho vento esse modo, mas tem gente que gosta de usar. Então, já está ligado. Eu esqueci de ligar. Deixa eu desligar aqui. Já estava ligado já. Então agora é o da Britânia no modo ventilação. Vamos ver. Então agora é o da Britânia no modo. 13.8 aproximadamente, por aí. Agora vamos ver o vento e sol. Eles não fazem quase nada de vento, mas também são bem econômicos. Agora vamos ver o da vento e sol. Vamos lá, agora o da vento e sol. 15.5 por aí. Então, nesse caso, o da Britânia foi um pouco mais econômico. Vamos só ter certeza aqui, mas é 13.80 que dá, né? Bom, confirmado. Então o da Britânia foi um pouquinho mais econômico, mas pouca coisa. Agora vamos ver a média. Agora é a potência média mesmo. Eu não vou poder deixar muito tempo, até porque eu estou usando adaptadores, né? Os adaptadores estão na média. Dá para deixar. Agora na máxima não. Daí tem que tirar rápido, senão pode estragar. Os adaptadores aguentam bem a média, né? Porque a média é 750 watts, né? Agora a máxima dei complica. Então vamos ver a média. Então vamos ver a média. 588 de média, menos do que o 750. Isso é comum acontecer. E isso é 588 da Britânia. Agora vamos ver o da vento e sol na média não. É mínima, né? Não é média. É mínima, gente. Mínima e máxima. Ele não tem média. Vamos lá. Então mínima, dá do aquecimento mesmo, tá? Aquecimento agora. 611, hein? Mais ou menos. Então, quer dizer, o Britânia se mostrou um pouco mais econômico. Eu falo um pouco porque, tudo bem, é considerável 588, 611, né? Mas 10% aí de 611 seria 61, né? Não teve... Então ficou uns 5%, mais ou menos, por aí. Já é alguma coisinha, mas no todo, assim, você não vai ver diferença. Não é dizer, não, eu vou comprar o Britânia e vou pagar metade da conta. Não, não é assim, não, tá? Então a diferença realmente não é muito grande. Não costuma ser muito grande, realmente, a diferença entre eles, né? Não tem essa diferença toda, assim, não. Vamos fazer de novo só para confirmar. Então o vento-sol tem que dar em torno de 611 e o Britânia 588. Vamos só confirmar para ver se vai se confirmar mesmo. 611, vamos ver. 615, então provavelmente aquele lá vai fazer um pouquinho mais do que 580. 588 também, que às vezes sobe um pouquinho a rede elétrica, né? Então tem algumas variações aí. Então vamos testar aí. Então foi 615 agora. Provavelmente esse daqui vai para uns 590. Vai subir um pouquinho, provavelmente. Vamos ver. Então o outro foi 611. Confirmado, tá vendo? A rede elétrica subiu um pouquinho, né? Então esse daqui já foi para 590. E esse daqui 615. Mas ainda continua um pouco mais econômico da Britânia. Vou aproveitar aqui o da Britânia, tá ligado? Vamos ver a máxima dele, que daí a máxima eu tenho que ser rápido realmente, senão acaba estragando aqui. Então vamos lá. Agora é a potência máxima do Britânia. 1090, 1094. Na hora que ele começou a descer, é que eu desliguei. Vou ligar de novo só para ver. Mas como eu disse, tem que ser muito rápido. Começa a esquentar tudo aqui. Daí começa a forçar muito, tá? Então tem que ser rápido. Vamos ver. 1.000 e... Vou considerar 1.096. Ele ficou oscilando aí. 1.096. Mas como eu disse, ele não consegue medir mais do que 1.000. Então pode ser que esteja realmente fazendo mais. Agora vamos ver o vento e sol. Na máxima, tá? Agora é a máxima. É, realmente o Britânia se mostrou um pouco mais econômico, mas é pouca coisa, gente. Não é nada que você fale, mas vai vir muito mais economia e tal. Tem aqui o termostato, que ajuda a economizar um pouco mais. Mas se tiver muito frio também, ele vai ficar a noite inteira ligado. Então não é assim também não. Vocês entenderam? Se não está aquele dia tão frio, tudo bem. Ele até se desliga por aqui. Agora se está muito frio aí, fica ligado direto. Pelo menos os testes aqui que eu estou fazendo é o que acontece, né? Mas então é isso. A diferença... Houve diferença sim. O Britânia foi mais econômico, mas nada tão assim que você vai realmente ver tanta diferença no fim, na sua conta. Os dois gastam bastante energia, tá? Então eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhem o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dêem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. Dêem também uma olhadinha na playlist Aquecedor Elétrico e algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí amigos e até mais. Dêem também um vídeo.